E aí galera, beleza? Vem aqui, vem aqui. E aí galera, beleza? Aqui é o Cebolinha Gameplay, tá bom? Eu acho que vocês, junto com o Cascão Gameplay, tá bom? Junto com a Mônica, tá ligado? E a gente tá gravando um vídeo de GameSpot de Minecraft, tá falando? De Roblox, né? Não, de Free Fire. Porque assim, porque já tá muito tempo que eu não gravo uma. E o maluco confundiu eu com a gente desse lugar. Com certeza, com certeza ele me confundiu. E galera, também tô gravando esse vídeo pra falar que no meu aniversário vai ter uma live igual na outra vez que teve. E provavelmente eu vou tá fazendo, tipo, invasão de lives no meu aniversário. Porque a coisa que eu mais amo fazer em live é a invasão de live, é a coisa mais legal do mundo. Eita, eita, eita. It's Corona Time. So boy. So my boy. So my dude, my guy. Eu literalmente dei 40 tiros no ele, só 3 pegou e você deu 1 tiro nele e ele morreu. Eu não vou reclamar. Esse jogo é tão justo. É tão justo que o Sérgio Moro é o desenvolvedor desse jogo. Nossa, que piada. Valeu? Nossa. Nossa. Noessa. Naruassa. E aí, gente? Também o Marcelo, que é o Cebolinha Gameplay. Vai... Eu não sei se ele vai tá participando da live, mas eu acho que tu vai tá, não tu vai tá? Acho que tu vai tá. Deu, tem um maluco ali na frente. Ele quase me pegou no pulo. Um deles ali é um lixo e o outro também é um lixo. Ou seja, double crap. Eita, 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 por que que eu fui falar besteira? Nossa, eu também, por que que eu, por que que eu também não fui falar besteira? Eu tô muito sem shield. Mas o maluco também tá. Batei um. Tá os dois sem shield. Batei um. Batei os dois? Não, só um. O outro tá aqui. Chutei. Tentei adivinhar onde ele tá. Achei. Achei, achei, achei. Ele se entregou. Provavelmente. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro da agência. Se ele me matar, tu mata ele, beleza? Eu já matei ele. Eu não tava ouvindo. Ai, rapaz. Bom, galera, eu acho que o Marcelo vai tá participando da live, como eu tava falando. Acho que sim. Então, eita, rapaz. Já que ele vai tá, então provavelmente tu também vai tá participando da invasão de live. E eu acho que... É... Eu acho que vai ser legal a live, como vocês... Ano passado teve uma live, né? Eu já... Eu acho que... Mano, eu entrei num estado... Num estado... Que quando eu tô gravando um vídeo, eu literalmente... Eu... Eu fico repetindo, não sei porquê. Ai, eu tenho... Eu tenho o Chopper. Galera, e se esse vídeo for pro Air... Eu vou dar um spoiler aqui. Se o vídeo for pro Air, é porque a gente ganhou a partida, entendeu? Então é isso. Sei lá. BTW. É lucrismo, eu acho que não tinha combinado por causa da... Da caceta do helicóptero. Mas fala. Ah, nem ferramo que você tem nessas na Hyper. Filha da mãe. Minha mãe. Ah, e gente, se essa crise do coronavírus... Como é que eu tenho que falar no meu estilo sofisticado? Se essa crise, essa pandemia da Covid-19... Não passar no meu aniversário... Eu vou literalmente fazer um aniversário dentro do GTA e dentro do Fortnite. Ou seja, e vai ter live disso. E bom, e se só tiver uma live do meu aniversário... No negócio... Tipo, no meu aniversário, se tiver só uma live... É porque... A crise já passou. É outro spoiler da vida que eu tô dando. Bom, aqui... É, a crise vai passar... Tipo, o tempo de quarentena vai passar mais rápido do que, tipo, em São Paulo. Falam que em São Paulo vai parar em 11 de maio. É. O meu aniversário é 12 de maio. E o aniversário... Aí, ô Marcel, uma coisa que eu descobri também... É o moleque do nosso clã? O FF Arthur faz aniversário... Ele faz aniversário 11 de maio. Eu faço 12 de maio. Tem gente aqui? Eita, eita, eita. Caí daqui mesmo, tô nem aí. Ih, não tem material. Não tem material. Vou morrer, vou morrer, provavelmente. Se tem material, se tem material... Então vai construindo que eu vou atrás. Vai construindo que eu vou atrás. Te dou cobertura. Matei, matei. Foi. Muito... Esforço. Ele tá miado? Ele tá miado? Matei, matei. Boa, moleque. Ele tá miado? Vamos ver o que você tem de cura, meu... Beleza. Bom, galera. Então, é... Eu já falei tudo o que eu tive que falar nesse vídeo, mas... A gente vai continuar falando do negócio na gameplay, sei lá. E provavelmente amanhã, tal. Eu tava fazendo um vídeo. Ah, galera. Caso vocês tenham me esperado pela... Pelas... Pela série de Mining, né? Que vocês tão... Que eu falei que a gente ia gravar. Bom, o Marcelo tá com um probleminha, né? De Xbox Live. Mas, sei lá. Não sei se algum dia ele vai... Reassinar. Bom, mas... Bom, galera. Quando a... É, então ele vai... Caso algum dia... Não. No dia que voltar... Pera aí. Eu acho que isso é meio óbvio que eu vou falar. Bom, se a série voltar é porque ele... Ele já recuperou. Ou seja... Né? Eu vou cumprir pro Nintendo Switch. É... Cari, tu vai fazer... O quê? Tu vai jogar pelo Nintendo Switch? Tem como? Mas eu acho que foi... Isso. Sem... Tipo assim, sem querer falar nada. Eu acho que é um pouquinho, tipo de... Gasto de dinheiro. Porque você já tem no Xbox, né? Bom... Gente, a gente... A gente faz traquinar... Eu não posso falar assim, não. A Microsoft vai... Tirar esse bug, tá ligado? Né? Ai, e esse bug aí... Marcelo, você tá funcionando... Ou a camiseta ou o short. Você não pode mais ter os dois. Bom, mas... Mas... Né? Mas tem... Tem uma camisinha... Tem uma... Cara, a camisinha. Ai, meu Deus. Tem uma camiseta. Ah, eu vou pegar mais... Esse vídeo vai pegar mais dezoito. E o pior é que tem uma criança de onze anos fazendo vídeo. Beleza, né? Eita, cara. Oh, my God. Mano, eu ia me matar, velho. Eu não tô zoando. Eu ia morrer, velho. Cheirou um monedade. Ai, ó. Nossa, nossa. Nossa. Ai, assim, tá aí, assim, já em hack, sei lá. Ai, ai, tudo, tá ligado? Ai, em tudo. Mano, eu tenho... Nossa, não tô no... Ele, ele, ele... Ele disse... Eu joguei a bazuca nele. Eu joguei a bazuca nele. Ele desviou com o... Tipo, o mortal da... Da arma, velho. Tipo, ele desviou com o mortal da arma. E eu... E eu dei três... Eu dei dois Hs no maluco sem mirar com a sniper. Tipo, com a... Com a K, não. Com a Scar. Scar. Mano, eu tô com muita vergonha quando esse vídeo chegar na internet, tá ligado? Esse é o vídeo mais estranho que eu já gravei. Tipo, no meio da... Da madrugada, fazendo um vídeo... De... De... De 4.90, galera. E aí, eu tenho... Eu lembrei de... Oi, alô? Calma, mãe. Só vou acabar esse partido. Eu já vou. Eita, rapaz. Beleza. Tomorrow we play. Tomorrow. Tomorrow we play. Tomorrow we gonna play... Xvideos.com. Tô zoando, tô zoando. Amanhã você vai pegar? Yep. Like usual. A minha mira é a melhor mira do... Eita, tu destruiu? Não sei. Ai, eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que fazer... Mano, eu olhei aquele chopper e lembrei de um rapper. Mas beleza. Eu tenho que gravar... Eu tenho que começar a gravar highlight, caralho. Com certeza, eu tô muito pior do que eu era antigamente, porque eu fiquei oito meses ou seis meses sem jogar. Mas eu ainda tô bom. Eu acho. Bom. Kind of. Antigamente, eu achava que mais ou menos em inglês era more and less. Eu já ouviu o youtuber falando isso, tipo, o policial jogava nele e falava... Você tem ideia das... Você tá entendendo o que eu tô falando, é youtuber? More and less. More and less. Ai, o policial, tipo... What the fuck? Mas beleza. Let's keep going. Ai, não tem mais moitinha no jogo. Agora é caixa, né? Olha a minha diante de profissional. Eu demorei três anos pra puxar a escala. Pelo menos eu tô mais lagando. Eu sei que ela tá aparecendo um ping ali, mas literalmente não tá lagando. Às vezes... Às vezes eu peço ping alto, mas não lagando. Você percebeu isso? O jogo quer trollar nós, galera. Toma aí, galera. Peguei, galera. Quebra, tá aqui, mano. Tá aqui, mano. You don't die. Por que ele não aterriza na água? Sei lá. Eu acho que ele vai pular na água. Acho que ele vai pular na água. Não tem como mais. Meu Deus. Não, não. Pula na água. Pelo amor de Deus, Marcelo. Não me saia no meio da partida. Você vai terminar a partida, né? Falta só oito. Beleza, falta só oito. Ah, tem que ir ter heró, né? Ali, ó. Vapt, vupit. Não tem ninguém ali? E tem sim. Dá cá o baixinho, estupuleiro. Só põe. Não me viu aqui. Eu tava atrás dele e não me viu. Beleza. E você, comédia? Você é meu truta? Valeu. Beleza. Só padei macacos. Só padei macacos. Marcelo, Marcelo, se tu puder, tipo, falar baixinho. Marcelo. É, agora eu te ouvi. Beleza. Bom, galera. Eu vou, tipo, eu vou... Não sei se eu vou... Sei lá. Eu vou... Não sei se eu vou... É... Vamos supor... Trazer live esses dias. Por que que eu falei, vamos supor? Mas tá bom, né? Eu acho que... Eu não vou trazer muitas lives esses dias. Mas eu acho que amanhã eu vou fazer uma jogando com... Spiriziax. Desculpa, eu tive que imitar uma garota do TikTok. Eu não me importo. Eu só quero uma Starbucks. Ok? Eu não me importo. A minha mira tá maravilhosa. Ela tá supimpa. Beleza. Vocês já perceberam que quase toda a garota do TikTok lá que faz um vídeo tem um copo de Starbucks do lado? Eu não entendo isso, caralho. Aqui, tem cara aqui embaixo. Tem cara aqui embaixo. Nossa. Eu tô na mesma impressão que você. 72? Eu acho que... Ah, ah. Ele morreu já. Esse aí tá muito meado. Ele bugou no... Ele bugou no jump. Ele bugou no jump. Você viu isso? Você já está na cabeça. Eu tinha dado... Ah, é só a gente mais uma do. Bora ganhar. Eita. Bora dar trickshot neles. Bora dar trickshot neles. Não, pera aí. Muito easy. Muito easy. Muito easy de matar. Mano, por que só tem bot nesse tipo de jogo? Sei lá, velho. Valeu? Nossa, rapaz. Que grosseria. Isso aqui nem precisou. Foi só uma. Eita. Eita, mimeou. Ele tem... Olha, olha, olha. Você só foi. Eita. Ele deixou miado. Beleza, beleza. Calma aí que ele sabe jogar, tá? Só que vai ser difícil. Ele vai me ferrar todo. Vou ter que matar ele. Eu fui tentar zoar o maluco e me ferrei. Eu acho que esse maluco está muito esperan... Mano, eu acho que ele estava muito esperançoso que ele ia ganhar, velho. Beleza. Então, esse foi o vídeo, galera. Valeu. Ui. 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 Obrigado.